Damos graças com amor e devoção Obrigado, São Jorge, pela sua proteção Damos graças com amor e devoção Obrigado, São Jorge, pela sua proteção São Jorge, eternamente São Jorge Protetor no dia a dia Com as bênçãos de Deus e também da Virgem Maria A força deste meu canto Só amor contei pelo Divino Espírito Santo Amém Todo dia, 23 de abril Uma corrente se forma Tudo se transforma em muita fé e oração São Jorge, guerreiro Protetor no mundo inteiro E também no meu coração Ó meu santo tão amado Quem nele crer será sempre abençoado Damos graças com amor e devoção Obrigado, São Jorge, pela sua proteção Damos graças com amor e devoção Obrigado, São Jorge, pela sua proteção São Jorge, eternamente São Jorge Protetor no dia a dia Com as bênçãos de Deus e também da Virgem Maria A força deste meu canto Só amor contém pelo Divino Espírito Santo Amém Todo dia, 23 de abril Todo dia, 23 de abril Uma corrente se forma Tudo se transforma em muita fé e oração São Jorge, guerreiro Protetor no mundo inteiro E também no meu coração Ó meu santo tão amado Quem nele crer será sempre abençoado Damos graças com amor e devoção Obrigado, São Jorge, pela sua proteção Damos graças com amor e devoção Obrigado, São Jorge, pela sua proteção Damos graças com amor e devoção Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto